Na verdade, Almirão Esportes, que é um cara que já acompanha o canal, se envolveu E a gente juntos fez a parceria, botou o nome Boi Selvagem aí A gente testou ela, obviamente, fez os testes Ó, Boi Selvagem E também lá no principal saiu o vídeo, ó, com o Almirão Esportes Já saiu o vídeo lá pra vocês aprenderem Olha que coisa linda, pra vocês aprenderem a nadar e tal Tem uns riperzinhos e tal Boi Selvagem aqui, Xtreme, Boi Selvagem E a gente já tava testando ela, aquela boia que vocês viram no vídeo, guys Que era essa aqui Era uma versão mais antiga dessa mesma boia A gente fez vários testes E o que a gente abraçou de verdade foi essa boia que lançou o Boi Selvagem junto Estamos com uma pessoa de 2,8 metros Pega mais de 100 quilos e ele ficou de boa, flutuou E aí estamos indo a nadar do zero, né, guys A gente vai fazer uma boia de auxílio pro cara nadar Também pra sinalização do câncer, que se abraça nela Ela amarela, que chama a tensão Porque são poucos segundos, né, pra dar um ar ruim Por isso que criança é tão perigoso Uma criança pequena no mar Esse é o intuito também, nós temos lançado a boia com a Almirão Esportes Que o nosso brother já comprava o canal E lançamos a marca, a linha Boi Selvagem, muito foda Né, guys, é uma boia de flutuabilidade pra nadar Se tu bota um peso em cima dela, só pra tu ver que a lata segura Você precisa pegar a segurança Boa A lata segura? Segura Pés da conta? 105 Caramba, Chicão! Caraca, 3x! 3x! O clube dos 3x! Ó, esse daqui é teu Você não larga mais isso daqui, ó Tu vai pôr no pescoço e vai jogar pra trás Aqui? Assim? É Pode jogar pra trás Daí tu sabe que se tudo der errado, tu só se acertar no início